O homem, geneticamente, né, a gente já nasce assim, o homem, ele tem mais, a musculatura do homem, ele tem mais capacidade de ganho de força, sim, e a musculatura da mulher, ela é mais, ela tem mais, posso dizer, ela tem mais estruturas ali para ganho de flexibilidade. Então, é muito mais comum os homens conseguirem ganhar força muito fácil e as mulheres ganharem flexibilidade muito fácil, tá, comparado com o homem, comparado com a mulher. Agora, isso significa que a mulher não ganha força? Mentira, claro que ganha, né, a gente faz academia para isso, para ficar mais forte. Significa que o homem não ganha flexibilidade? Mentira, tem um monte de menino, tem o 8S zerando abertura, tem um monte de ginasta aí rasgado, ok? Então, qual é a questão? É que, se eu, mulher, e você, homem, a gente for fazer o mesmo treino, com a mesma carga de peso, não sei o que, com certeza você vai ganhar musculatura muito mais rápido do que eu. Mas se a gente também fizer o mesmo exercício de alongamento, com certeza eu vou ganhar alongamento muito, flexibilidade muito mais rápida do que você. O que eu acho que é o mais importante de tudo isso? É a gente entender que, por alguma razão, né, papai do céu fez a gente assim, enfim, eu acredito em papai do céu, fez a gente assim. O homem precisava, né, antigamente caçar, sair para caçar, lá na época das cavernas, correr e não sei o que, então ele precisava dessa potência muscular de força. E quem não acredita no papai do céu, o próprio desenvolvimento humano fez isso com a gente também. E a mulher, por sua vez, ela tem que, ela, papai do céu, acreditou que ela, né, precisava ter flexibilidade para ter a gestação, para parir, sim. Então, a flexibilidade ali na região de quadril da mulher é muito maior do que do homem, para ter essa capacidade de gerar, de parir mesmo um bebê. Tchau, tchau.